Cachaça eu bebo, mulher não tenho, fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero, só não esqueço os beijos daquela mulher Alô vaqueiros de todo o meu Brasil, essa foi pensando em você Arrocha Gedeão, porta pra boê garoto Naquela mesa daquele bar, vocês tão vendo o nome dela Eu escrevi com a tampa da garrafa, risquei a mesa e paguei o preço por ela Aquele nome ficou escrito, tanto na mesa como no meu coração Nunca esqueço essa mulher, pois foi por ela que paguei meio milhão Cachaça eu bebo, mulher não tenho, fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero, só não esqueço os beijos daquela mulher Eita paixão, essa vai pros apaixonados do meu querido Brasil Cleiton Pires, o cowboy do vó Naquele bar tem o nome dela, naquela mesa eu escrevi Com a tampa da garrafa, deixando a marca que naquele bar bebi Essa mulher comoveu meu coração, ela fez tudo e me deixou na saudade Hoje só tem a marca naquele bar, nunca mais eu volto aqui nessa cidade Cachaça eu bebo, mulher não tenho, fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero, só não esqueço os beijos daquela mulher Oh meu povo, Cleiton Pires, o cowboy do forró Essa aqui é aquela que dói no peito rechonado Oh meu Deus Para o garçom daquele bar Onde eu bebi, eu peço minhas desculpas Pelo mal que eu causei Pela Michelle e muitos prantos derramei Para o garçom daquele bar Onde eu bebi, eu peço minhas desculpas Pelo mal que eu causei Pela Michelle e muitos prantos derramei Cachaça eu bebo, mulher não tenho Fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero Só não esqueço os beijos daquela mulher Cachaça eu bebo, mulher não tenho Fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero Só não esqueço os beijos daquela mulher Alô meu amigo Célio Cursino, a rocha vaqueiro Leiton Pires, o cowboy do forró Cachaça eu bebo, mulher não tenho Fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero Só não esqueço os beijos daquela mulher Alô vaqueiros de todo o meu Brasil Essa foi pensando em você A rocha GD1, bota pra boê garoto Naquela mesa daquele bar Você estão vendo o nome dela Eu escrevi com a tampa da garrafa Risquei a mesa e paguei o preço por ela Aquele nome ficou escrito Tanto na mesa como no meu coração Nunca esqueço Nunca esqueço essa mulher Pois foi por ela que paguei meio milhão Cachaça eu bebo, mulher não tenho Fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero Só não esqueço os beijos daquela mulher Eita paixão Essa vai pros apaixonados do meu querido Brasil Cleiton Pires Cleiton Pires Cleiton Pires Cleiton Pires Ela fez tudo Ela fez tudo e me deixou na saudade Hoje só tem a marca naquele bar Nunca mais eu volto aqui nessa cidade Hoje só tem a marca naquele bar Hoje só tem a marca naquele bar Nunca mais eu volto aqui nessa cidade Cachaça eu bebo, mulher não tenho Fico sofrendo, eu não entendo Cachaça eu bebo, faço o que quero Só não esqueço os beijos daquela mulher Oh meu povo Cleiton Pires O cowboy do forró Essa aqui é aquela que dói no peito vejo chonado Oh meu Deus Para o garçom Daquele bar Onde eu bebi Eu peço minhas desculpas Pela Michelle E muitos prantos derramei Para o garçom Daquele bar Onde eu bebi Eu peço minhas desculpas Pela Michelle E muitos prantos derramei Para o garçom Daquele bar Onde eu bebi Eu peço minhas desculpas Fico sofrendo Eu não entendo Cachaça eu bebo Faço o que quero Só não esqueço os beijos daquela mulher Cachaça eu bebo Mulher não tenho Fico sofrendo Fico sofrendo Eu não entendo Cachaça eu bebo Faço o que quero Só não esqueço os beijos daquela mulher Alô meu amigo Célio Cursino A rocha vaqueiro Leiton Pires O camai do mar Oh Música 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 Obrigado.